Sim, é verdade, já lançou o filme Acampamento de Férias 3 no NetNow e em várias plataformas digitais. E se vocês já assistiram, comenta aqui pra gente se vocês gostaram do filme. Então, Leandro, é verdade que você não gosta de açaí? Não, não é verdade, eu amo açaí! Essa pessoa que fez essa pergunta não sabe de nada do Leandro Siqueira, porque açaí, ó, é o meu amor. É verdade, verdadeiríssima, eu amo trabalhar na Lucas Tum, eu amo a galera. Eu amo atuar pra Lucas Tum aqui, é bom demais. Beijo! Oi, gente! É verdade, sim, todo mundo aqui se gosta muito e às vezes a gente acaba convivendo mais aqui dentro trabalhando do que em casa com a nossa família de verdade. Então, sim, é verdade, a gente é como se fosse uma família. Não, gente, fake news, eu não sou comilona, a mais comilona do canal é essa daqui, ó! Mentira, gente! Roberta tá jogando com mim! Ué, tô mentindo! Gente, é Camila comilona, o Daniel concorda comigo! E é comilona! Então, pessoal, é verdade, eu tenho uma irmã, ela tem dois aninhos e ela adora assistir a Lucas Tum. Ela assiste a Lucas Tum o dia inteiro, inteiro, inteirinho. É verdade, sim, gente. Além de atriz e trabalhar aqui na Lucas Tum, eu sou professora de teatro na vida real, tá bom? Um beijo! Então, gente, eu não tenho um pet. Quem tem um pet é o meu irmão, que ele mora em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro, então quando eu posto alguma coisinha aqui com um animalzinho é quando eu tô em São Paulo. E é do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, mas aqui no Rio eu não tenho. Não, gente! É mentira! Eu amo sorvete! O sorvete é a minha sobremesa favorita, juntinho com chocolate com morango. Eu acho que o meu sorvete favorito é napolitano, porque aí eu posso misturar os três sabores em um só. Gente, é verdade, eu sou ruiva natural. Até olha essa fotinha aqui, o baby, com o meu cabelo, era bem mais escuro, foi clareando. Mas sou ruivinha natural. Quem fala que eu sou ruiva natural pela sobrancelha, aí tá errado, que a sobrancelha não é natural. Oi, gente! Ai, que pergunta legal! Então, é verdade sim. E sempre me perguntam, tipo, o que eu prefiro, sabe? Se fosse ter que escolher alguma coisa. Mas eu nunca consegui. Então eu amo os dois, assim, igualmente. Eu amo muito tudo pra mim. Fofé, mas é verdade, a Carol me enche de cosquinha e eu rio muito! Como é que faz um negócio desse, né, Carol? Tô de olho em você, hein, Carol? Mas eu amo as cosquinhas. Gente, mentira! Depois da Gi e do Joãozinho, eu sou a mais nova. Aí vem a Clarinha, aí vem a Bi, entendeu? Eu tenho 18 aninhos e sou a mais nova depois deles. Oi, gente! Sim, é verdade! Eu sou professor de dança e coreógrafo aqui da Lucas Tum. Todas as coreografias, todos os clipes que a gente produz aqui no canal, sou eu que assino a coreografia. E é uma alegria muito grande trabalhar com essa galera. Sim, pessoal! Sou eu que crio todos esses capacetes, inclusive dos vilões e dos heróis. Comenta aí pra gente qual é o capacete que você mais gosta. Sim, eu sou ator. Eu não sou um cantor, assim, mas eu tento cantar. E sim, eu sou bailarino. Eu danço balé e jazz. Faz uns bons anos que eu tô parado de dança, mas quando eu entrei no canal eu voltei a dançar. Então eu tô voltando a fazer essa arte, mas... Gente, não é exatamente não gostar. Eu como pizza, mas não tá ali na lista das comidas favoritas, batata frita, hambúrguer, assim. Pra mim, pizza é comida normal, entendeu? Não tem que tomar. Tade que a gente ama sereias, será? Sim! A gente ama sereias, eu amo sereias muito. Eu queria ser uma sereia de verdade. Imagina, tem uma calda que legal. Mas eu sou super sereia, né? Beijinho! Oi, gente! Tudo bom? Aqui é a Camila, preparadora vocal da galera. E sim, todos eles sempre topam o desafio de cantar e eles arrasam. E a gente treina todo dia, né, Ju? É verdade, é verdade. Inclusive, vamos treinar daqui a pouco. Além de mim, só uma pessoa pode responder essa pergunta também. Eu! Sim! Onze anos, né, Cléber? Onze anos! Começamos no teatro, depois fomos fazer televisão. Fazer ver e agora estamos aqui. Tade que a Gi não gosta de sorvete. Não, gente, eu amo sorvete. E ó, se for de creme de vanila, eu amo. Com granulado. Ai, muito gostoso! Vocês gostam? Então, pessoal, eu tô aqui com a roupa da Super Ursa, vim responder essa pergunta pra vocês. A Bia tem 20 anos? Sim, pessoal, é verdade. Eu tenho 20 anos, eu faço aniversário no dia 20 de setembro. Sim, pessoal, é verdade. João, sou eu. Gosto muito de Chico Buarque. Recomendo, inclusive. Ouçam a discografia de Chico Buarque. Discografia. 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 É verdade sim, gente. A gente fazia teatro juntos, a gente faz peça, musical. Musical. Inclusive. Vai, vai. Sabateado! Sucesso! Pessoal, essa pergunta aí é um absurdo. Com certeza quem fez essa pergunta não me conhece. É mentira, gente. Eu adoro açaí. Inclusive, a gente pede açaí quase todo dia aqui do estúdio. Gente, é verdade. No teatro eu costumo fazer bastante. Aqui no canal eu só tenho a Renha Tereza. Mas eu adoro, eu me divirto. Elas são sempre mais legais. Beijo! Não, eu não comecei a atuar com 3 anos. Eu comecei a desfilar e a fazer dança com 3 anos. Eu comecei a atuar com 16. Foi quando eu comecei a estudar teatro. E aí, às 18, eu fiz a minha primeira peça profissional.